E pra que ativar o modo sofrer Se tá difícil esquecer aquele amor que tá doendo É só continuar bebendo Se tocar aquela música que tá te perseguindo Finge que não tá ouvindo Eu já sofri demais com isso Presta atenção no que eu te digo Pra que ativar o modo sofrer Se eu tenho a minha regras de sobrevivência Pra esquecer aquela que falou que não me ama É só outra moricana pra querer ativar o modo sofrer Se eu tenho a minha regras de sobrevivência Pra esquecer aquela que falou que não me ama É só outra moricana Bate na palma Se tá difícil esquecer aquele amor que tá doendo É só continuar bebendo Se tocar aquela música que tá te perseguindo Finge que não tá ouvindo Eu já sofri demais com isso Presta atenção no que eu te digo Pra que ativar o modo sofrer Se eu tenho a minha regras de sobrevivência Pra esquecer aquela que falou que não me ama É só outra moricana É só outra moricana Pra que ativar o modo sofrer Se eu tenho a minha regras de sobrevivência Pra esquecer aquela que falou que não me ama É só outra moricana É só outra moricana É só outra moricana Pra que ativar o modo sofrer Se eu tenho a minha regras de sobrevivência Pra esquecer aquela que falou que não me ama É só outra moricana Pra que ativar o modo sofrer Se eu tenho a minha regras de sobrevivência Pra esquecer aquela que falou que não me ama É só outra moricana